O Museu Municipal de Penafiel comemorou as Jornadas Europeias do Património com os alunos da EB1 de Penafiel, numa visita pelo Centro Histórico da cidade. Estamos a comemorar as Jornadas Europeias do Património, que todos os anos o Conselho da Europa comemora este evento. Este ano tem o tema Paisagem e Património Urbano, portanto, por esse motivo trouxemos as crianças da Escola EB1 de Penafiel ao Centro Histórico para que conheçam a paisagem e o nosso património urbano aqui da cidade de Penafiel e para também que compreendam a evolução, um bocadinho da evolução da cidade e, portanto, a formação da própria cidade e conheçam este espaço que, apesar de ser urbano, tem umas características muito particulares. E do Centro Histórico é o mesmo aqui onde nós nos encontramos. Sabem como é que se chama esta igreja? Sim! É um espaço muito característico, onde surgiu, no fundo, é o coração da vila da Rifana de Sousa e da cidade de Penafiel, a nossa igreja paroquial e toda esta zona da rua direita tem umas características muito peculiares que achamos importante que eles contemplassem esta paisagem. Estás a gostar desta visita? Sim! O que é que vocês estão aqui a fazer? A conhecer esta cidade. O que é que se assinala hoje? Uma festa das Jornadas. Jornadas Europeias de Património, não é? É. E o que é que tu aprendeste de novo aqui? De novo? Aquesta cidade era antiga. Viemos até aqui ver isto porque é o coração de Penafiel. Já conhecês a Igreja Matriz? Já. É bonita, não é? É. E o que é que vocês estiveram a reparar nas fachadas dos edifícios? O que é que vocês estiveram a observar? Que era tudo antigo. Estás a gostar desta visita? Sim. E eram conhecer a Igreja Matriz, não foi? Sim. E o que é que tu aprendeste aqui? Que isto já era muito antigo. Depois da visita até à Igreja Matriz, os alunos seguiram até ao Museu Municipal, onde fizeram uma maquete da zona histórica que estiveram a contemplar.